Fala senhoras e senhores, eu aqui de volta com mais um vídeo pra vocês, mais uma recomendação de produto, no caso aqui o mousepad da PuriTrek Mousepad importado, mas é uma versão budget, ou seja, seria um custo-benefício aí, não é um pad muito caro não E seria uma excelente alternativa aí pra quem procura o mousepad pra comprar aqui no Brasil, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, ele vem nessa caixa, vem enrolado, sem muito segredo Esse aqui é na cor roxa, mas também tem um verde e também tem um amarelo E sendo uma versão budget, né, barata na tradução, ele não tem aqui a borda costurada E a base dele, aquela base emborrachada mais tradicional, né, bem baleável e tal O pad nem ficou com ondulação aqui nos cantos quando eu desenrolei ele Aqui no canto direito inferior, tá escrito aqui CL2, o P da PuriTrek, tá, não tem relevo Então é uma parte que não incomoda aqui passar o mouse nem o pulso E em questões de acabamento é isso, tá, um pad simples, mas como eu costumo dizer, né, aquele simples bem feito E a textura desse pad aqui acaba sendo bem suave, tá, não é nada abrasivo na pele Ela só não vai ser tão suave quanto, por exemplo, o Vaxi PA, um Soku Akai, usar o GSR SE, por exemplo Então ela não chega a ser nada abrasiva E na caixa, se vocês repararem, tá escrito aqui, ó, perfeito balanço entre speed e control E isso retrata realmente muito a realidade desse pad De fato, ele não se sobressai assim pra nenhum lado, tá, ele não é extremamente speed Mas também não é um pad control, não é aquele pad lento Ou seja, ele vai ser muito fácil aqui fazer o micro ajuste, porque ele não vai agarrar muito o fit do mouse, tá Lógico que dependendo do fit que você tem aí, se ele tá em boas condições Então não agarra muito aqui pra iniciar o movimento Tem um poder de parada legal também, não é assim, nenhum poder de parada absurdo Mas tem um bom poder de parada E tem uma boa velocidade também, né, uma velocidade mediana, tá Considerando ainda que eu tô utilizando um mouse aqui que é muito leve e tá com fit dots Então ele passa a sensação assim de ser bem rápido Se eu pegar, por exemplo, um mouse que tem fits mais lentos Como por exemplo aqui, esse da Zowie, ele já puxa um pouco mais pra control, beleza Então essa percepção vai mudar muito do mouse e do fit que você tá utilizando Mas de modo geral, né, em base de tudo que eu já testei Inclusive tem uma planilha na descrição aí com as recomendações de mousepads, né Do lento até o mais rápido Ele realmente fica nesse meio termo em questões de velocidade, né Comparando com mousepads mais rápidos ou mousepads mais lentos que a gente tem no mercado Pô, Default, gostei do mousepad, achei interessante, vale a pena mesmo? Cara, e aqui eu acho que vale Não é um pad muito barato, mas também longe de ser caro, tá Assim, tem pads importados que são extremamente caros Custando 500, 700, até 900 reais a gente encontra mousepad importado Então assim, por 230 que ele tá custando Mais o meu cupom de desconto lá que vai ajudar, vai dar 5% de desconto É pouco, mas já ajuda um pouquinho Eu acho que tá legal, tá Nessa faixa de preço, aqui no Brasil a gente não consegue grandes coisas não Por exemplo, vai ter usar o EGSR que é um pad que desgasta com uma certa facilidade E vai ser um mudpad, ou seja, ele é pad mais lento Quando tá novo ele é até um pouco mais rápido e tal Mas depois que fica bem usado, ele fica bem lento, sem contar que é bem afetado por umidade A gente vai ter o QCK Heavy que horas tá custando ali uns 150, 200 reais Horas tá custando 300 reais, uma hora ali some do mercado E é uma ótima alternativa porque ele lembra bastante um QCK Heavy E vai ser consideravelmente melhor aí que por exemplo um G640, um G740 Que são pads que desgastam assim com muita facilidade Então assim, embora não seja um pad extremamente barato Eu acho que pra quem quer comprar no Brasil é uma alternativa bem viável Tá, considerando que vai ter essa cor, vai ter aquele azul e vai ter o amarelo Inclusive, uma curiosidade minha Você compraria um pad amarelo? Eu acho bem diferentão Mas enfim, é isso cara É um pad assim que recomendo, tá Eu acho que não tá muito fora da curva o preço dele não Tá um preço legal É um pad simples, né, não tem borda costurada Mas isso é uma característica, tem gente que gosta, tem gente que não gosta A base dele, embora seja simples Tem uma ótima aderência, mas aquela base sem acolchoamento nem nada É um pad assim, não muito grosso também, né Deve ter uns 3mm, 2,5mm, 3mm Então basicamente é aquilo que eu falei, tá É um pad simples, mas aquele simples bem feito Com uma superfície muito boa Que é igual o CL1, tá Que é outro pad da PuriTrek Só que eles fizeram o CL2 aí que não vai ter borda costurada Que lembra ali um pouco o QCK Heavy, tá Eu acho que é uma excelente alternativa pra quem gosta de um QCK Heavy Detalhe, não vai ser exatamente igual, tá Tem ali as suas diferenças Mas ele lembra bastante, tá Que é um pad meio termo em questões de velocidade E também a superfície, a textura dele acaba lembrando um pouco também Então eu recomendo sim, tá Se você ficar interessado em comprar o link dele Tá na descrição juntamente com o meu cupom de desconto Não esquece de deixar aquele like pra dar aquela fortalecida, tá Isso ajuda o vídeo Me incentiva sempre a trazer conteúdo aqui pra vocês Se inscreva também no canal se você ainda não for inscrito E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo